Olá meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, vamos de Café Maratá logo cedinho nesta segunda-feira. Segunda-feira onde muita gente ainda, a esta altura dos acontecimentos, ainda está retornando de Capela, tantos festejos juninos, o São Pedro de Capela, muita gente ainda também curtindo a ressaca do que foi o Forró Siri, o que foi também o São Pedro e o São João aqui de Aracaju. No ar pelos estúdios da TV Atalá e a TV dos Sérgio Panos, o programa TV Atalá e a entrevista comigo, Carlos Batalha. Sempre através de grandes entrevistas você fica por dentro do que acontece em nosso estado e no nosso país. Então para você ficar bem informado, atualizado, nos assista, nos acompanhe, sua audiência é sinônimo de muito prestígio para todos nós. Se você quer nos ajudar, você interage através do telefone 3226 2610 ou nas redes sociais. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Então fique ligado e na edição de hoje, aqui em nome do grupo Maratá, o melhor que há, o suco Maratá, Descafeinado, Maratá, Café Maratá, nós iremos conversar e vamos falar sobre o que foi a segurança neste período junino. Nós não tivemos o Forró Cajur, é bem verdade. Lamentavelmente, nós tivemos uma rua de São João meia boca, graças à UNIT, que chegou de última hora e realizou os festejos com apoio logístico da Prefeitura de Aracaju, é bem verdade. Mas nós tivemos, sim, um excelente arraial do povo na Orla de Atalaia. Meus amigos, desde o dia 22 até o último sábado, a Orla de Atalaia foi pequena para receber o público que para lá se dirigia. Eu moro na Atalaia e estive por quatro noites lá no Arraial do Povo, porque eu fui andando, porque era até meio complicado você estacionar o seu veículo. E olha que o São Pedro, nesse caso, por mais paradoxal que possa parecer, deu uma certa ajudinha. Por quê? Porque com a chuva toda aí, muita gente deixou de ir, porque senão aquilo ali ia virar realmente uma situação muito difícil de ser até controlada pelos órgãos de segurança. Mas é exatamente para falar sobre o que foi a segurança neste período, na grande capital do Forró Seri, e em especial na Vila do Forró, eu comentei aqui a semana passada e pedi à produção que convidasse o comandante do policiamento da capital, o coronel Vivaldi Cabral, para que aqui viesse ao nosso programa exatamente quando terminassem os festejos. É o caso de hoje. Porque, olha, eu nunca vi, lhe digo com toda propriedade que eu participo destes eventos, aliás, o Arraial do Povo nasceu das nossas mãos, quando ainda era a Vila do Forró, isso exatamente em 2004, quando estávamos à frente da Secretaria de Estado da Comunicação, nós tivemos a ideia e o então governador João Alves concordou plenamente e criamos a Vila do Forró. E de lá para cá, ela vem sendo um diferencial, porque não era que concorria com o Precaju, ou com o Forró Caju, mas dividia o público, em especial turistas que preferiam sair dos hotéis já ficarem por ali. Só que este ano, pelos motivos que todos nós já explicamos, e a Prefeitura já explicou, não cabe aqui a gente entrar mais no mérito da questão, não aconteceu o Forró Caju. Então, todas as atenções estavam exatamente para lá. E eu vi um policiamento, como assim dizer, um policiamento de gente grande, um policiamento bonito, acima de tudo, bonito de se ver. Dezenas de viaturas espalhadas por toda a extensão da orla, não só na orla do Farol, até lá onde era o Parque dos Coqueiros, mas antes disso, quem pegava a Delmiro Gouveia, a Mário Jorge, já observava viaturas policiais. Se você se dirigisse um pouco para Sarney, também, na região do aeroporto, na região do Augusto Franco, ali pela Lacto Hollenberg, na Coroa do Meio. Então, eu fiz questão de convidar, quero aqui parabenizar o Coronel Marconi, comandante da Polícia Militar, e o comandante do policiamento da capital, Coronel Vivaldi Cabral, por esse excelente trabalho. E ele vai nos dizer como isso foi possível ser realizado. Coronel, bom dia. Tudo bem? Muito bom dia, Batalha. Satisfação. A gente está aqui conversando com você e com seus telespectadores. Recebendo. Prazer todo nosso. Coronel Vivaldi, eu, quando a semana passada observei toda aquela mobilização, de longe você já vislumbra os giroflex da polícia, um número muito grande de viaturas, eu pedi ao Flávio, nosso produtor, que o convidasse exatamente para que a gente pudesse conversar sobre esta ação da polícia, não só em Aracaju, como na grande Aracaju. Vocês tiveram trabalho também no Forró Serime, parece que Itapuranga também foi sobre sua responsabilidade. Como é que foi montar todo esse esquema, Coronel? Olha, Batalha, lembrando aqui o nosso saudoso cantor Rogério Sergipano, ele dizia que Sergipe é o país do forró e continua sendo. Depender da segurança pública, da polícia militar, o trabalho dos abnegados policiais militares nesses eventos, sobretudo no evento que ocorreu na Orla de Aracaju, foi um envolvimento total desses profissionais e um planejamento que foi bem prévio, bem antecipado, levando em consideração a importância e a grandiosidade daquela festa. A gente sabe que o turismo sergipano, ele é atraído principalmente nesse período junino, por conta da tranquilidade que tradicionalmente Sergipe oferece nessas festas que ocorrem no mês de junho. São João, São Pedro, Santo Antônio. E lá, na Orla de Aracaju, o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, o Comando-Geral da Corporação, nos determinou que fizéssemos um planejamento que pudesse ter exatamente a sensação que você colocou aí para os telespectadores, que todos os turistas e todas as pessoas que fossem para o evento sentissem. Fizemos um planejamento que contabilizou toda a extensão da Orla, quem circulou, percebeu viaturas posicionadas em locais estratégicos, tanto nas proximidades exatamente onde estava ocorrendo a festa, como nos locais em que a gente costumeiramente sabia que ocorrências de roubo, de furto existiam. Para se ter uma ideia, todos os dias do evento não tivemos nenhum registro de roubo de veículo, nenhum registro de ocorrência de maior vulto, demonstrando assim que o policiamento teve um resultado do modo que a gente planejou. Esperamos que nos próximos anos, nos próximos eventos, que o Comando do Policiamento da Capital também planeje, tenhamos também o mesmo resultado. Coronel, quantas viaturas foram... Que milagre da multiplicação foi aquele que eu nunca vi tanta viatura. Quantas viaturas foram utilizadas? Veja, todos sabem, a sociedade sergipana sabe, o governo do estado não faz questão nenhuma de esconder para a população que a gente hoje passa por uma dificuldade de efetivo. A gente tem um efetivo hoje que é muito pequeno, se for comparado com a sua demanda. Mas o próprio governo do estado também, com um esforço que vem fazendo, tem feito concursos, tem enviado esforços, para que a gente possa multiplicar essa visibilidade de policiamento. E lá, a gente utilizou policiais em seu horário de folga, vendendo a sua folga. Os policiais estavam trabalhando, recebendo uma gratificação especial no seu momento de folga, que é a RETAI. Utilizamos um quantitativo considerável dos alunos do curso de formação de soldados, que estarão se formando daqui a 30, 60 dias, já para exercitar a sua tarefa de policiamento. E o efetivo foi colocado em viaturas. Nós temos, utilizamos 23 bases móveis, são aqueles furgões que a gente utiliza, aquelas vans que a gente utiliza com um policiamento comunitário, toda a extensão da ordem em locais estratégicos. De modo que a gente pôde dar uma demonstração assim, de que Sergipe tem condições de fazer um policiamento dessa grandeza. Certo, então foram 23 e mais as outras viaturas e as outras unidades, todas trabalhando, né? Todas as unidades. Rádio Patrulha, Choque. Nós tivemos cavalaria. O importante é que a cavalaria trabalhou no espaço da areia da praia. A gente tinha, em outros anos, muitos registros de estupros e de roubos nessas áreas. As pessoas aproveitavam, se afastavam da festa, a paralela da praia, para namorar, para fazer alguma necessidade fisiológica. E lá, os marginais costumavam se aproveitar dessa situação para fazer os seus roubos. E nós posicionamos a cavalaria nesses locais, de modo que não tivemos nenhum registro. Todos os dias a cavalaria trabalhou lá? Todos os dias a cavalaria trabalhou lá, do início ao final do evento. No total, quantos homens foram mobilizados ali para a orla? Nós tivemos 250 policiais militares trabalhando diretamente naquele evento, em todo o seu entorno, além das viaturas do policiamento ordinário. As pessoas costumam perguntar, veja, você utilizou um policiamento forte naquela área e a cidade ficou desamparada? Não. Nós, como trabalhamos com policiamento, como eu mencionei, no seu horário de folga, vendendo a sua folga, o policiamento ordinário continuou normalmente. Certo. Eu, como eu disse aqui, pelo menos nos bairros das Redondezas, eu observei, inclusive, ações de, não de detenção, mas de vistoria em que ia passando pelas ruas ali, da Coroa do Meio, como eu disse aqui, observei também próximo ao aeroporto e tal. Então, dando a demonstração de que não houve uma concentração apenas naquele local. É, o policiamento ocorreu em toda a cidade de Aracaju, na Grande Aracaju. Não ocorreu apenas esse evento. Nós tivemos também outros eventos grandes, como foi o Forroceri, como foi os festejos lá de Itapuranga. E, graças a Deus, nós temos, assim, o orgulho de dizer que tudo transcorreu da melhor maneira possível. Nós estamos conversando com o Coronel Vivaldi Cabral, que é o comandante do policiamento da capital, exatamente sobre o trabalho que foi desenvolvido pela polícia neste período. Nós estamos aqui em nome do grupo Maratá, o melhor que há. Então, está na hora aí, cedinho, amanhã cedinho, segunda-feira, de você tomar o seu café Maratá. Nós vamos formular uma pergunta ao Coronel Vivaldi e depois nós iremos ao intervalo. O senhor falou, são quantos os novos membros que serão incorporados à polícia? Nós estaremos formando, nos próximos 30, 60 dias, cerca de 250 policiais, novos policiais militares. Aí vai aumentar o efetivo para quanto? Veja, nosso efetivo hoje, ele gira em torno de 4.500, 4.700 policiais militares na ativa. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo, vamos beber um cafezinho Maratá e voltamos em dois minutos.